Então, voltando à Palavra de Deus, os três começos de Deus, nós começamos esse ano falando a respeito daquilo que está no centro do coração de Deus, nós começamos esse ano falando daquilo que é o propósito pelo qual nós fomos criados, nós já falamos isso nesses domingos todos desse ano e vamos falar porque é algo importante, nós não fomos criados por Deus, não fomos salvos pelo Senhor para fazermos cultos, para fazer reunião de células para poder fazermos encontros, nós fomos criados por algo específico, aquilo que está no centro do coração de Deus e eu fiquei feliz que alguns irmãos passaram mensagem pedindo para continuar com esse assunto, eu sei que algumas pessoas acham que a palavra da graça é nós falarmos do amor de Deus que foi liberado, tudo isso é verdade, mas o que nós continuamos falando aqui é da graça de Deus, que toda graça que foi liberada sobre nós está disponível, nós caminhamos debaixo de uma cachoeira de graça, aonde nós somos perdoados de todo o pecado, aonde nós recebemos vida, restauração, conselho, tudo Deus liberou para nós, agora essa graça ela pode se tornar vã na nossa vida quando nós ficamos apenas na posição de receber e não compartilhar, eu falei com alguns irmãos esses dias eles acharam engraçado, mas tem muitos crentes que a turma do receber, eles usam a expressão, eu vou lá para receber e vai recebendo, vai recebendo e vai virando aquele crente como a sucuri que engoliu um boi e fica ali inchado, se nós não compartilharmos vai inchando, é aquele crente obeso que tem muita graça e não compartilha dessa graça, a graça que nos é concedida também é para ser compartilhada, a prosperidade que nos é dada por Deus é para compartilhar, então nós estamos falando exatamente para nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, porque na verdade depois que nós conhecemos a graça de Deus, o amor de Deus, depois que nós recebemos vida da parte de Deus por causa dessa graça e podemos hoje desfrutar de todas as promessas, então o que nós, o mínimo que nós podemos fazer hoje, já que nós estamos no coração de Deus, é conhecer a vontade dele, você sabia que antes da fundação do mundo, Deus tinha uma imagem sua no seu coração? Antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, nós ministramos na virada do ano, o quanto é importante nós criarmos imagens no nosso coração, e assim como o Senhor fala que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo, para sermos igual Ele é, santo e irrepreensível, antes da fundação do mundo, Deus tinha uma imagem sua no coração dEle, ou seja, você já habitava no coração de Deus antes do universo ser criado, isso é muita graça, o dia que você, antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia, te conhecia de onde? De quando? Antes da fundação do mundo, Ele já conhecia você, então antes que você entrasse no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia há muito tempo e te amava, quando nós decidimos ter um filho, eu e Maristela, nós temos um filho, o Gabriel, domingo que vem ele estará aqui para a glória de Deus, vai nos visitar, domingo que vem ele vai estar aqui no culto conosco, mas quando nós decidimos engravidar, foi algo impressionante, quando nós decidimos ter um filho, nós já passamos, Deus já colocou um amor muito grande no nosso coração, não havia nem sido concebido ainda, nós já amávamos aquela criança que nem sabíamos se seria homem ou mulher, a mesma coisa Deus, antes da fundação do mundo, Ele já tinha você como imagem no coração, Ele sabia que um dia o universo ia ser criado, todas as coisas aconteceriam e um dia Ele colocaria você no ventre da sua mãe e já colocaria com um propósito específico pelo qual você estaria sendo criado, tudo isso já estava no coração de Deus, a graça que foi liberada para você, para nós, foi antes de qualquer coisa, você já habitava no coração de Deus antes mesmo de você existir e no dia que você teve um encontro com Deus, agora se manifestou, agora nós que estávamos lá passamos a receber Ele também no nosso coração, esse mesmo Deus que habita hoje no seu espírito, no seu coração, tem você também no coração dEle, então a coisa mais fácil que tem para nós hoje, para aquele que nasceu de novo, é você conhecer aquilo que está no coração de Deus, a graça e o amor de Deus foi liberado sobre nós, sobre a sua vida, porque o coração dEle se voltou para você, e se você tem a revelação desse amor, se você tem a revelação dessa graça, é muito fácil de você discernir e perceber a vontade de Deus, não precisaria nem da palavra de Deus, que você está ali no coração dEle, nós falamos também alguns domingos atrás a respeito do homem segundo o coração de Deus, do crente segundo o coração de Deus, o crente segundo o coração de Deus é aquele como o rei Davi, falho, pecador, aquele imperfeito, mas que foi achado como alguém que tinha, era um homem segundo o coração de Deus, então um crente, um filho de Deus segundo o coração de Deus não tem nada a ver conosco, não é o meu coração que é igual ao coração de Deus, mas sou eu que passo a conhecer aquilo que está no coração de Deus, homem segundo o coração, de Deus é aquele que conhece a vontade de Deus, é aquele que discerne a vontade de Deus, sem Deus falar nada, foi como Davi um dia, olhou, viu o seu palácio, viu a sua casa e falou, eu moro em casa maravilhosa e o nosso Deus está morando em uma tenda, vou fazer uma casa, ele discerniu, ele percebeu, é algo que ele não planejou, eu vou procurar algo que Deus está querendo, de repente, um segundo a vontade de Deus, mas o homem segundo o coração de Deus é aquele que tem um coração humilde, porque quando Deus exaltou Davi falando para ele que porque ele havia conhecido a vontade de Deus e decidiu construir uma casa para Deus, então Deus daria para ele agora um reinado sem fim, porque ele havia tido essa percepção do coração de Deus, então nunca faltaria descendente de Davi já falando do rei Jesus, que viria para reinar eternamente, mas o homem segundo o coração de Deus é aquele que tem um coração humilde, porque Davi falou para Deus o seguinte, Senhor até essa vontade de construir uma casa, para o Senhor eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou no meu coração, então em mim não habita bem nenhum, eu não fiz isso porque eu sou uma boa pessoa, eu sei quem eu sou, mas Deus considerou ele como alguém segundo o coração do próprio Deus, porque ele discerniu a vontade de Deus, mas nós falamos que no final do Evangelho de Mateus capítulo 28 verso 19, Jesus fala a respeito daquilo que é a vontade de Deus, que é aquilo que é ao centro do coração de Deus, Jesus fala para cada um de nós, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Jesus estava falando que a vontade de Deus é ter filhos, filhos que se tornarão discípulos, ter filhos porque ele diz para nós fazermos discípulos primeiro batizando, então essas pessoas que ele está se referindo aqui, como eu já falei, estão lá fora, não conhecem, estão perdidos na prostituição, nas drogas, no vício, no tráfico, que tem muito nessa cidade, o sonho, aquilo que está no coração de Deus, o sonho de Deus é que nós sejamos um canal para que essas pessoas primeiro se tornem filhos de Deus, sejam batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo e passem a fazer parte da família de Deus, depois ele fala que nós devemos ensinar, primeiro o Filho de Deus, depois nós ensinamos para eles se tornarem discípulos, então a vontade de Deus está relacionada não a fazer coisas, não a fazer culto, não a fazer célula, não a fazer encontro, não a fazer obras, mas a gerar, o centro do coração de Deus é gerar, gerar o que? Gerar filhos, gerar discípulos, semana passada nós falamos a respeito de Jesus chamando os discípulos, quando Jesus saiu para chamar os seus discípulos, ele não procurou os melhores, ele não procurou aqueles que haviam sido aprovados no padrão da lei, no padrão religioso, ele procurou aqueles que estavam à margem, ele procurou os improváveis, mas ele não procurou porque estava com pena deles, ele procurou porque ele acredita neles, o Senhor procurou aqueles discípulos assim como procurou cada um de nós, porque ele sabe de onde nós viemos, ele sabe porque que o Pai nos colocou aqui, quando ele chamou cada um dos discípulos, quando ele chamou cada um de nós, ele acreditava, ele tinha fé em cada um de nós, que nós poderíamos ser exatamente como ele é, os rabinos naquela época, falamos semana passada, eles preparavam os jovens para ser exatamente como eles eram, e foi assim que Jesus chamou os seus discípulos, só que ele chamou aqueles que eram rejeitados, que foram reprovados, que não alcançaram o padrão, mas ele chamou cada um deles porque eles criam, eu estou chamando vocês porque eu tenho certeza que vocês serão exatamente como eu sou e farão exatamente tudo que eu estou fazendo, é por isso que ele chamou cada um de nós, por isso que ele fala lá em João 15 e 16, não fostes vós, está falando para cada um de vocês aqui, não foi você que me escolheu a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis muito fruto e esse fruto permaneça, quando Jesus escolheu aqueles discípulos, foi ele que escolheu, e ele escolheu porque ele sabia que podia enviar cada um deles, porque eles dariam frutos, que fruto, filhos, Jesus escolheu cada um deles, batizou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e enviou para produzir frutos, Jesus está falando aqui no Evangelho de João o mesmo que ele fala no Evangelho de Mateus, o desejo, o sonho, aquilo que é o centro do coração de Deus, é que nós possamos como discípulos deles, que fomos chamados por ele, que fomos enviados por ele, pudéssemos produzir frutos, fazer discípulos, gerar filhos, o centro do coração de Deus é gerar, nós não compramos filhos, nós não construímos filhos, filhos são gerados, o dia que nós decidimos ter um filho, havia algo que tinha que acontecer, e tudo que nós temos no homem e na mulher para conceber um filho, foi Deus que colocou, não é porque você é homem, você é mulher, que você vai ter uma relação e vai gerar filhos, esse filho já está no coração de Deus, esses frutos que Jesus está falando para nós gerarmos, esses discípulos estão lá no coração de Deus, antes da fundação do mundo, hoje estão aí no tráfico, dando tiro, matando pessoas, estão aí perdidos nesse mundo, mas antes da fundação do mundo, esses frutos, esses filhos, esses discípulos, já habitavam no coração de Deus, Deus conhece cada um deles, conhece pelo nome, já preparou cada um deles, predestinou cada um deles para se tornarem filhos de Deus, ele nos escolheu, porque ele tem fé em nós, ele acredita em nós, ele sabe que nós temos o potencial para fazer o que ele fez, discípulos, filhos, que se tornarão como ele é para depois gerar mais discípulos, nosso Deus é o Deus de geração, geração em geração, geração em geração, nós acreditamos tanto nisso que nós temos trabalho com criança, é a próxima geração que está ali, já estão sendo preparados hoje para serem discípulos, mas a família não está completa, há muitos que estão lá fora, como ovelhas que não tem um pastor para conduzir elas, seja o miserável que está morrendo de fome, seja o homem mais rico dessa cidade que não tem pastor, os dois estão na mesma condição, não tem um guia, não tem um rumo, e aí o inferno apresenta para eles muitos guias, tem muitas entidades que se apresentam como guias para conduzir o caminho deles, como aquele cidadão lá de Goiás, o João do Capeta, não é João de Deus, é o João do Capeta que está lá fazendo aquela obra do inferno, é guia de muita gente famosa, muita gente boa tem ele como guia, e agora foi revelado o caminho que ele estava conduzindo daquelas pessoas, muitas pessoas seguiram aquele homem, muitas pessoas se tornaram discípulos daquele homem, aquele homem gerou segundo a espécie dele, o mundo inteiro tem discípulos dele, fazendo o que? O mesmo que ele fez, mas um dia o Senhor chegou para você, chegou para os discípulos e falou vem e segue, porque ele acreditava que você já era como ele é, que você pode e vai fazer tudo o que ele fez e faz, e ele falou mais ainda, ele falou se você crê que eu estou te escolhendo, porque eu creio em você, você vai fazer obras maiores do que eu fiz, tem fé ou não tem fé num negócio desse? Não, é uma questão de você ter fé, é uma questão de você acreditar naquilo que ele acredita, ele acredita em você, falamos domingo passado, quando Pedro estava ali no barco Jesus apareceu, eles pensaram que era um fantasma e aí Jesus falou, não tem mais, sou eu e aí Pedro já estava na condição de discípulo, falou se é o Senhor, manda que eu vá, que eu vou até aí, e ele falou vem, e Pedro foi agora sobre as águas, por quê? Porque o discípulo faz a mesma coisa que o mestre faz, e quando Pedro começou a afundar, não é porque ele não cria em Jesus, é porque ele não cria naquilo que Jesus cria, naquilo que Jesus acreditava, Jesus tinha a fé plena, você pode vir que você vai andar, assim como eu estou andando, você vai andar, mas chegou um momento que Pedro duvidou de que ele poderia fazer o que o mestre estava fazendo, foi por isso que ele começou a afundar, mas a fé que nós precisamos para fazer discípulo, não é uma fé sua, não é algo que está dentro de você, é a fé que o Senhor tem em você, a fé que ele tem em você, ele chamou você, vem e segue-me para fazer a mesma coisa que eu fiz, estou fazendo, e nesses dois mil anos de igreja, há pessoas que têm acreditado nessa verdade, e nós temos crido nessa verdade, por isso temos ministrado essa palavra, porque você é exatamente como ele é, diga amém, você foi escolhido por ele para ser exatamente como ele é, mas não foi agora não, foi antes da fundação do mundo que ele escolheu você, então não tem nada a ver com o que você fez, está fazendo ou vai fazer, tem a ver com o que ele fez, você foi gerado no coração de Deus antes da fundação do mundo, para um propósito, e hoje Deus está revelando para você qual é o propósito pelo qual você está aqui, para gerar filhos, para fazer discípulos, para que esse Deus continue sendo o Deus de geração em geração, o Senhor fala em João 15 e 16 que ele nos escolheu e nos enviou para dar fruto, e ele fala a fim de que tudo quanto pedidos ao meu Pai no meu nome, ele vai te conceder, ou seja, para que você possa produzir fruto e o fruto permanecer, tudo o que você precisar, peça ao meu Pai no meu nome, então nós não temos como não produzir frutos, o que que falta para você? Coragem, peça ao Pai em nome de Jesus, ele vai te dar coragem, o que que falta para você? Sabedoria, conhecimento, ousadia, peça ao meu Pai em meu nome e ele vai te conceder, para que você possa ser esse canal de produzir frutos, discípulos para o Senhor, o Senhor tem nos chamado, primeiro para sermos filhos de Deus, Jesus como filho de Deus, ele veio para que? Para destruir, desfazer as obras do diabo, e foi isso que ele fez quando ele estava aqui, agora hoje nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus, você tem autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo, não é maravilhoso um negócio desse? O diabo está realizando as obras dele aí, Jesus já venceu ele lá na cruz, já desfez aquela obra, nós podemos hoje ter acesso ao Pai, ele desfez essa obra na nossa vida, mas nós somos chamados para destruir as obras do diabo na vida das pessoas que estão lá fora, na vida de homens como esse João do diabo lá, destruir a obra do diabo na vida dele, para que ele possa se tornar um filho de Deus, você não é filho de Deus, filho amado de Deus, apenas para ficar, eu sou filho amado, eu sou filho amado, porque Jesus era filho amado, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, Jesus saiu de lá e destruiu as obras do diabo, você é um filho amado de Deus, que tem autoridade para destruir as obras do diabo na vida do seu chefe, dos seus parentes, da sua família, colega de trabalho, na faculdade, onde você estiver, você tem autoridade, por quê? Porque você é filho amado de Deus, a sua condição de ser filho amado de Deus, te capacita a destruir as obras do diabo, é você se levantar como nós fizemos aqui hoje, em oração, não é chegar e apontar o dedo para as pessoas, falando que eles estão indo para o inferno não, é nós quebrarmos o poder do diabo que está cegando o entendimento deles, muitos crentes aí na história da igreja fizeram muita bobagem, ou você aceita Jesus ou vai para o inferno, acho que todos nós temos esse momento na nossa vida, você pregou, 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 o cara não quer, então tá bom, quer ir para o inferno, vai para o inferno mesmo, mas o Senhor não desistiu, a mesma graça que nos foi concedida, foi concedida a essas pessoas, foi concedida a esse João, a mesma graça que nós temos desfrutado aqui, foi concedida a eles, só que eles não conhecem, eles não sabem, quem é que vai falar para eles, quem é que vai falar para o seu colega de trabalho, seu colega da escola, da faculdade, que há uma graça que foi liberada para ele, quem que vai falar, vai vir um anjo do céu, alguém aqui conheceu a graça, porque um anjo do céu desceu e falou para você, eu sei que Deus usou anjos aqui, tem pessoas aqui que tem sido anjos na vida de outras pessoas falando disso, mas o Senhor nos chamou para isso, nós fomos criados para isso, foi por isso que ele falou para cada um de nós, vem e segue, para isso, para Deus isso é tão importante, esse projeto de salvação, de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, foi tão importante para Deus, que nesse projeto de redenção, ele começou três vezes, três vezes Deus começou, não é que ele não sabia que Adão ia cair, não é que ele não sabia que a descendência de Noé ia cair, é que havia algo que deveria ser preparado, tudo que está escrito no Velho Testamento, Deus estava preparando o momento de fazer manifestar o filho dele para destruir de vez a obra do diabo, que havia separado nós do pai, o primeiro começo de Deus que nós lemos, está lá em Gênesis, é quando Deus diz, quando a Bíblia diz, que Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, é a primeira menção, tudo que vem depois da Bíblia está relacionado ao que Deus determinou para o homem, a primeira ordem de Deus para o homem, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sede fecundo, todos os seus filhos que vão nascer, você vai transferir para eles a minha imagem, porque o homem havia sido criado a imagem de Deus, na imagem de Deus os criou e os abençoou e disse, multiplique, é como se o senhor tivesse falado para Adão, Adão, eu quero ter filhos, eu criei você para ser meu filho, eu vou te dar a habilidade para transmitir aos seus filhos a minha imagem, essa é a vida que eu quero para você, essa é a vida que eu quero que você tenha, Deus não falou para Adão fazer nada, Deus falou para Adão ser fecundo, multiplicar, encher a terra e naquela ocasião Adão tinha tudo o que precisava, não precisava trabalhar, de toda a árvore do jardim já tinha alimento suficiente apenas para conceber filhos, ser fecundos e transferir a imagem de Deus que ele tinha para os seus filhos, esse foi o início, primeira vez que Deus deu essa direção, Deus plantou no meio do jardim e era projeto que Adão comesse da árvore da vida e recebesse dentro de si a própria natureza divina, e a partir daí todos os filhos que fossem gerados seriam já como Jesus, a árvore da vida aponta para Jesus, então todos os descendentes de Adão estariam aí hoje na terra, imagem e semelhança de Deus, assim como Jesus veio, todos eles seriam, todos nós estaríamos aqui na mesma imagem e semelhança do próprio Cristo, sem essa carne que ainda é pecaminosa, dessa forma os filhos dele teriam também a imagem de Deus, mas nós sabemos que Adão pecou e já não podia transmitir mais a imagem de Deus, e sim a própria imagem, em Gênesis 5 verso 3 fala disso, Gênesis capítulo 5 verso 3 diz a Bíblia, viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem, não era mais a imagem de Deus, ele havia perdido a imagem de Deus, o filho que Adão tinha agora, não era mais semelhante a Deus, todos que nasceram a partir do pecado, não tinham mais a imagem de Deus, era a semelhança do próprio Adão, por quê? Porque no momento que Adão pecou, ele perdeu a imagem, agora a imagem de Deus é a glória de Deus, Deus se revela na sua glória, Jesus é o resplendor da glória, Jesus é a expressão exata do seu ser, nós queremos conhecer a Deus, conheçamos Jesus e você conhece a Deus, porque Jesus é a expressão exata, Adão era revestido da glória de Deus lá no jardim, ele tinha a imagem de Deus, ele tinha a autoridade de Deus, ele tinha tudo o que Deus tinha, mas no momento que ele pecou, ele perdeu tudo isso, por isso que Paulo fala em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, por causa da desobediência de um, todos se tornaram pecadores, por causa do pecado de Adão, todo mundo perdeu a glória de Deus, nós nascemos da carne e não somos revestidos dessa glória de Deus, todos perderam, não há um homem na terra que nasce revestido dessa glória, todos perderam, todos pecaram e foram destituídos dessa glória, a consequência da queda foi a perda da imagem de Deus, e a partir daí, o homem não estava mais preocupado com o centro do coração de Deus, esqueceu o propósito, esqueceu que Deus havia dado uma direção, e nem tinha condição mais também de gerar filhos, continuou gerando filhos, continuou sendo fecundo e transmitindo uma imagem, hoje, mas não era mais a imagem de Deus, em muitos casos no mundo hoje, não há imagem nem de animal irracional, o que algumas pessoas fazem por aí, é a imagem de demônios, quando o homem pecou, ele recebeu dentro dele a semente de Lúcifer, é o princípio de Lúcifer, a desobediência, a rebeldia, e a partir daí, ele passou a ser fecundo e multiplicar, não mais a imagem de Deus, mas a imagem do próprio diabo, por isso que tantas coisas absurdas acontecem, e é por isso que nós estamos aqui irmãos, é por isso que nós falamos do propósito de Deus, se nós queremos mudar a sociedade, se nós queremos mudar o ambiente que nós vivemos, precisamos mudar o homem, e esse homem que foi destituído da glória de Deus, precisa receber essa glória, é por isso que o Senhor fala para nós, vai lá e dê fruto, é fruto, não é uma obra, não é para fazer nada, é apenas para gerar fruto, as preocupações do homem passou a ser outra, a partir do momento da queda, tudo que o homem queria, agora era aquilo que o diabo queria, reino, poder e glória, passou a construir coisas, passou a fazer coisas para receber o reconhecimento, o que o homem desejou a partir da queda, é reconhecimento, a semente do diabo estava lá dentro dele, o homem passou a desejar agora uma posição, um título, que é tudo que nós vemos decorrer na narração da Bíblia, agora algo interessante, nós sabemos que o que Lúcifer queria, era ser semelhante ao Altíssimo, foi por isso que ele foi lançado aqui na terra, foi por isso que Deus criou o homem, para sujeitar e dominar sobre ele, agora a tentação que o diabo usou para com o homem e com a mulher, é algo hoje quando nós olhamos, inimaginável, porque Deus criou o homem, colocou ali, deu um propósito para ele, falou de toda árvore pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e qual que foi a tentação, o que o diabo falou lá para a mulher, Deus não quer que você coma dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele, só que a mulher já era imagem e semelhança, quem não tinha imagem e semelhança, era o diabo que estava ali na serpente, o diabo não tinha imagens semelhantes e assim como ele questionou a identidade de Jesus no deserto, falando para Jesus, se é filho de Deus, transforme as pedras em pães, foi a mesma coisa que fez com Adão e Eva lá no jardim, ele não quer que você coma dessa árvore, porque se você comer, você vai ser semelhante a ele, mas já era, por que isso é importante para nós? porque todos os dias o tentador chega para nós e questiona a nossa identidade, se é filho de Deus, se você é filho de Deus, por que você está fazendo isso? Se você é filho de Deus, por que você acabou de cometer esse pecado? Se você é filho de Deus, por que você nunca foi usado por Deus para salvar alguém? Se você é filho de Deus, a mesma tentação que Adão caiu, Jesus venceu, mas nós podemos cair nela todo dia, porque aquilo que nós somos, nós somos porque Deus falou. Ele falou que escolheu você antes da fundação do mundo, para ser santo e repreensível perante ele. Se você olha no espelho, você vai duvidar, se você olha para você, você vai falar, eu não sou semelhante a ele, você está ouvindo a voz do diabo que está falando que você não é filho de Deus, que você não tem a natureza de Deus, você mentiu, você fofocou, olha o que você fez, você não é a imagem semelhança, mas foi ele que falou, eu escolhi você antes, você não tinha nem nascido, não tinha nem pecado, eu já predestinei, já elegi você para ser meu filho, ter a minha natureza, não é os seus atos que vai mudar a sua condição, o seu DNA, já está determinado, é isso que você é. Por isso que quando você para de ouvir essa mensagem e começa a ouvir outra mensagem, que se você mentir, você voltou até a imagem e semelhança do diabo, você vai morrer. Eu não consigo ouvir um negócio desse, por quê? Porque a obra da cruz foi poderosa para mudar a minha natureza, eu tenho uma nova natureza. Essas coisas são tão difíceis, irmãos, porque é o seguinte, há implicações, se eu acredito que o meu ato pecaminoso me faz perder a salvação, então me faz perder a natureza que eu recebi de Deus, que no momento que eu nasci de novo, mudou a minha natureza, sou nova criatura, aí eu cometi um ato pecaminoso, eu perdi a natureza de Deus e voltei até a natureza caída, aí eu peço perdão, eu recebo a natureza de Deus de novo e volto à posição, aí eu cometi um pecado de novo, eu pego e pego a natureza, não muda a natureza, a nossa natureza, nós tínhamos uma, o Senhor veio e matou, nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo, agora quando você comete um pecado, você vai morrer agora em Cristo e ressuscitar carne, pecador de novo, aí você arrepende, morre de novo e ressuscita de novo, não é isso que o evangelho nos ensina, o evangelho da graça de Deus, você é filho, o Senhor te chamou, vem e segue-me, e mais do que te chamar, eu estou te enviando, porque eu acredito em você, é você que eu vou usar para produzir frutos, é você que eu vou usar para fazer discípulos como você já é meu discípulo. O homem foi enganado pelo diabo que questionou a identidade dele, por causa disso ele perdeu a imagem, ele tinha imagem, poderia ser fecundo e multiplicar a imagem, porque ele duvidou de quem ele era, ele parou agora, ele perdeu a imagem, não tinha mais condição de gerar filhos a imagem, é isso que acontece com quem anda debaixo de condenação, se o seu ato pecaminoso, o diabo vem e te condena, que você agora não é filho de Deus mais, você não tem mais como multiplicar a imagem de Deus, você perdeu a imagem de Deus, na verdade aquele que acha que não é filho de Deus, você vai agora tentar fazer discípulos, porque se você perdeu a imagem nem você é discípulo, por isso nós precisamos ouvir, porque a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo, não é da palavra de Moisés, é da palavra de Cristo, você sabendo que você é filho, escolhido, eleito, chamado, então agora você tem toda a liberdade de chegar para alguém e falar, vem e segue-me, o Senhor está te chamando, porque na verdade o Senhor nos chamou para fazer de nós pescadores de homens e mulheres, para sermos um canal, e tem muito pescador nessa cidade aqui precisando ouvir esse chamado, o Senhor está te chamando para fazer de você pescador de homens, estão pescando peixe, tem muito peixe aí, mas tem muito peixe perdido na cidade aí precisando de pescador de homens, que está aqui diante de mim, está aqui os pescadores de homens que o Senhor chamou, vem e segue-me, vou fazer de vocês pescadores de homens, diga amém. A partir da queda esqueceu do propósito de Deus, que era gerar segundo a imagem de Deus e passou a fazer coisas, falhou, perdeu o rumo, nós vemos que a descendência de Caim, os filhos de Adão, eles se tornaram pessoas que faziam coisas, é impressionante que ali no capítulo 4, no capítulo 5 do livro de Gênesis, mostra duas gerações de Adão, Caim e sete, são dois filhos de Adão, e cada um deles tinha uma atitude diante das circunstâncias, só contando, não dá para ler com os irmãos dos versículos, mas a descendência de Caim, o próprio Caim foi alguém que construiu uma cidade, era alguém que tinha uma habilidade muito grande a ponto de construir uma cidade para o seu filho, depois a Bíblia fala dos descendentes de Caim, um cidadão chamado Jubal, era aquele que construía instrumentos de música, arpas, flautas, ele fazia coisas, depois tinha o Jabal, que era alguém que tinha uma habilidade de produzir muitas coisas, Tubal Caim era artífice, ele tinha habilidade de trabalhar com bronze, fazer inclusive armas cortantes, eram pessoas que faziam coisas, mas fala, em contrapartida disso, de uma outra descendência de Adão, que é sete, Adão viveu 130 anos, e teve filhos e filhas, e ele gerou sete, esses sete tinham uma outra atitude diante das circunstâncias, ele tinha filhos, Caim tinha filhos, mas toda a ênfase que a Bíblia dá, é que eles faziam coisas, agora já no caso de sete era o contrário, eles tinham filhos, e a Bíblia não menciona nada que eles faziam, ainda que eles faziam muitas coisas, mas a Bíblia fala, a partir do verso 4 de Gênesis 5, falando a respeito desses descendentes de sete, depois que gerou sete, Gênesis capítulo 5 verso 4, depois que gerou sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas, verso 7, depois que gerou Enos, viveu sete 800 anos, 807 anos, e teve filhos e filhas, verso 10, depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas, e isso foi até lá no verso 28, Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho, pôs-se o nome de Noé, toda descendência de sete, a Bíblia menciona apenas que eles tiveram filhos, era alguém que havia entendido, era alguém que havia compreendido o coração de Deus, e eles estavam trabalhando no gerar, infelizmente não gerava segundo a imagem e semelhança de Deus, mas segundo a própria imagem caída, e tinha semente do diabo dentro deles, esse Lameque foi o pai de Noé, que foi aquele que achou graça diante de Deus, e a partir desse momento, Deus condenou toda aquela geração, todos os homens que viveram de Adão até Noé, Deus chegou, mandou o dilúvio e destruiu a todos, porque a maldade havia tomado de maneira, a ponto da Bíblia falar que Deus se arrependeu, não é que Deus arrependeu ter criado o homem, mas Deus entristeceu de ter tido criado o homem, e o homem ter virado aquilo que havia virado, sempre há dois pensamentos durante as escrituras, no decorrer das escrituras, há o pensamento do fazer, e há o pensamento do gerar, toda a escritura você vai ver pessoas que seguem o princípio de Caim, fazer coisas, e pessoas que seguem o princípio de Sete, que é gerar, ter filhos, agora irmãos, falando a verdade, para Deus, nós podemos fazer alguma coisa que vai fazer realmente significância para Deus, está ali os descendentes de Caim, que faziam flautas e instrumentos músicos para ministrar louvor, qual o louvor que nós podemos fazer aqui na terra, usando tudo que nós temos hoje, que pode ser semelhante ao que é ministrado diante do trono de Deus pelos anjos, não há nada que nós possamos fazer aqui, que se assemelhe aquilo que é ministrado pelos anjos diante de Deus, qual a arma poderosa que nós podemos fazer aqui na terra, com as nossas habilidades, que possa se comparar aos espadas de fogo, lança de fogo, tudo aquilo que os anjos têm, o que nós podemos fazer aqui na terra, que vai fazer diferença para Deus? Apenas gerar filhos, o que Deus espera de cada um de nós, é que nós possamos ser um canal para produzir filhos, gerar filhos, isso é o que está no centro do coração de Deus, não é o fazer, nós fazemos muitas coisas, mas nós temos que ter no nosso coração, que o propósito daquilo que nós fazemos, como eu estou ministrando aqui hoje, é produzir no seu coração, esse desejo que está no coração de Deus de produzir frutos, de gerar frutos, discípulos do Senhor, tudo que nós fazemos como igreja, é com o objetivo de produzirmos frutos, não é a mentalidade do fazer, mas é a mentalidade do gerar, Deus destruiu toda aquela geração e começou de novo, é o segundo começo de Deus, Deus começou com Adão, falhou, agora ele começa de novo com Noé, em Gênesis capítulo 9 verso 1, Deus fala para Noé a mesma coisa que ele falou para Adão, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, Deus não mudou, o propósito não mudou, é o mesmo propósito até hoje, é o mesmo propósito, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra, mesma coisa que foi dito para Adão foi dito para Noé, Deus jamais mudou, para Adão foi a primeira menção do propósito de Deus para o homem e para Noé, Deus repete revelando aquilo que está no seu coração, se nós queremos ser segundo o coração de Deus, é o que nós precisamos discernir, aquilo que está no coração de Deus e o próprio Jesus que é a expressão exata, que é a imagem de Deus, que é o próprio Deus, falou para nós, que meu pai quer, é uma família de muitos filhos semelhantes a mim, Jesus nos chamou e falou, sede fecundos, multiplicai a minha imagem, eu já dei para você a minha imagem, eu dei para você a minha imagem para que você possa agora multiplicar, agora nós vemos na sequência das descendências de Noé, que eles também não seguiram o coração de Deus, Gênesis capítulo 11 verso 4, nós vemos que os descendentes de Noé chegou ali na cidade de Babel, a ordem foi ser fecundo, multiplicar e encher a terra, para encher a terra deveria se espalhar por toda a terra, mas olha o que eles falaram em Gênesis capítulo 11 verso 4, vinde, isso aqui é os descendentes de Noé, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, Deus falhou, espalhe, enche a terra e aqueles descendentes de Noé, vamos fazer uma cidade aqui, uma torre para chegar até o céu, é o princípio de Lúcifer, vamos agora desafiar a Deus, a torre de Babel, ela tinha ali em si um conteúdo esotérico, místico, era algo que estava sendo construído pelo homem, na verdade Babel é o início da religião, do homem sem Deus, do homem contra Deus, o princípio de Babel começa aqui em Gênesis capítulo 11 e vai até Apocalipse, em Apocalipse nós vemos lá a Babilônia, a grande Babilônia, a cidade chamada de grande Babilônia, que é aquela cidade que é a expressão exata do vinde, edifiquemos para nós uma torre cujo topo chegue até os céus, aonde nós seremos Deus, vamos ter o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados. na história da igreja, elegeram muitas cidades aí como grande Babilônia, Roma, capital do Império Romano, foi considerada a grande Babilônia por muito tempo, já falaram de Nova York, já falaram do Vaticano, a cidade do Vaticano, isso é a grande Babilônia, já falaram de muitas cidades, a última que eu ouvi falar foi Dubai, Dubai é a grande Babilônia, mas na verdade todas as cidades da terra fazem parte dos reinos desse mundo, os reinos desse mundo jaz no maligno, todas as cidades, a grande Babilônia é um sistema religioso, que foi criado pelo homem para o homem, é um sistema religioso do homem sem Deus, aponta para o 666, lá de Apocalipse, é o homem pelo homem, é o homem vivendo para ele, não queremos Deus, não temos Deus, nós somos Deus, essa é a grande Babilônia, a descendência de Noé falhou também, o princípio de Babel começou aqui em Gênesis, que é fazer coisas para tornar o nome célebre, reino, poder e glória, até hoje o que as pessoas que estão no mundo desejam, reino, poder e glória, por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, quando estamos falando com o Pai, nós proclamamos, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, não é minha, vem o seu reino, seja feita a sua vontade, tudo isso eu estou pedindo porque do Senhor é o reino, o poder e a glória, mas o homem sem Deus, ele está buscando reino, reino, poder e glória, não geraram filhos, não cumpriram o propósito de Deus, perderam o chamado, a vontade de Deus é gerar filhos, ter filhos, discípulos semelhantes a Jesus, tudo que segue esse pensamento de fazer coisas, no fundo, deseja ser reconhecido, há dois pensamentos que nós podemos seguir, o primeiro é fazer coisas, o segundo é gerar filhos, todo aquele que segue o pensamento do fazer, espera reconhecimento, se eu estou aqui liderando uma célula, se eu estou aqui ministrando culto, se o meu coração estiver focado no fazer, eu vou esperar reconhecimento de alguém, e eu vou me decepcionar porque alguém não vai me reconhecer, há muitas pessoas na igreja, que saíram da igreja, que rachou a igreja, dividiu a igreja, porque não foram reconhecidos, porque não estavam aqui para gerar frutos, para gerar filhos, estavam aqui fazendo coisas, estavam seguindo o princípio de Caim, o princípio de Babel, que é fazer coisas, e se eu estou fazendo algo para você, eu espero o mínimo é o reconhecimento, se o líder de célula está liderando para o pastor, para o obreiro, o mínimo que ele espera é reconhecimento, mas se ele estiver ali para gerar filhos para Deus, o reconhecimento virá dos próprios filhos, você pode ser rejeitado por todo mundo, na igreja, seu pastor pode rejeitar você, pode criticar você, mas os filhos que você gerou, vão reconhecer você, nós estamos numa reunião de liderança aqui ontem, eu estava falando disso, sempre nos nossos encontros há um momento do testemunho, e sempre pessoas estão lá falando, eu não queria vir para esse encontro, eu achava isso aqui horrível, mas graças a Deus o fulano foi lá em casa, insistiu, pegou no meu pé, ficou lutando comigo até que conseguiu me trazer, e hoje eu louvo a Deus pela vida dele, a glória vem dos filhos, as pessoas podem criticar, zombar, rejeitar você, mas os filhos são a nossa glória, é o que Paulo fala nas cartas dele, as igrejas que ele plantou, os filhos que ele gerou, era a glória dele, é a coroa dele, se o meu coração está aqui, tudo que eu estou fazendo é para gerar filhos, eu não preciso esperar reconhecimento, porque para mim a única coisa que vai fazer diferença é se o filho nascer, e muitas igrejas hoje, é como aquele casal que quer ter um filho, quando o casal decide ter um filho, já começa a preparar o quartinho do neném, o bercinho, a decoração, o marido ali vai e pinta as paredes, tudo maravilhoso esperando o filho, mas se aquele filho não nascer faz sentido isso? Não faz nenhum sentido, é a mesma coisa que acontece em muitas igrejas, estão fazendo coisas, preparando o quarto, decorando tudo, tudo bonitinho, mas se o filho não vir, não faz sentido, foi vão, por isso que o nosso coração tem que estar centrado no gerar, tudo que nós fizermos tem que ser para ter filhos, para gerar filhos, descendência de Noé falhou, primeiro começo de Deus foi com Adão, caiu, segundo foi com Noé, resultou em Babel, mas Deus não mudou e não desistiu, um dia ele chegou para Abrão, numa cidade idólatra, uma grande Babilônia e chamou Abrão, foi o terceiro começo de Deus, Deus chegou para Abrão e falou sai da sua terra, dessa terra de idolatria, sai dessa grande Babilônia, da casa dos seus pais, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te levar para um outro lugar, e lá Deus falou para ele, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, está lá em Gênesis 12, 2, Deus falando para Abrão, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que Deus falou para Abrão é a mesma coisa que ele falou para Adão e para Noé, só que usou outras palavras, para Adão e Noé ele disse, sede fecundos, para Adão e Noé ele disse, eu abençoo, agora vocês vão ser fecundo e multiplique, mas para Abrão ele falou, você é a benção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abrão entendeu perfeitamente o que Deus estava falando, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, a única coisa que ele poderia fazer era ter filhos, era gerar filhos, qual que era a maneira de Abrão ser benção para nós hoje? Ter filhos que iam permanecer, frutos que permaneceriam, fazendo filhos que gerarão filhos, 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 até que chegou a nós que somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, Adão falhou, Noé falhou, em Abraão Deus cumpriu o seu propósito, não foi perdido o que aconteceu com Adão, não foi perdido o que aconteceu com Noé, porque Deus estava agora criando uma legalidade para que a justiça dele fosse cumprida e tudo havia sido determinado, agora o grande problema é que Deus pediu uma única coisa para Abraão, inclusive o nome Abraão significa pai exaltado, depois Deus deu para ele um novo nome, antes dele ter filho, é Abraão, que significa pai de multidões, pai de nações, pai de nações, era como se Deus estivesse falando para ele, Abraão, eu lhe chamei para ser pai, a única coisa que eu quero que você faça é tenha filhos, eu não te chamei para fazer nada, apenas para ser fecundo, você vai ser uma bênção sendo fecundo, como que Abraão poderia ser bênção para todas as famílias da terra, gerando filhos, a única maneira era gerar filhos, agora a resistência é muito grande, primeiro que o próprio Abraão falou, Senhor eu já tenho 100 anos, não tem jeito mais, minha mulher já secou, não tem jeito, mas Deus não estava falando para Abraão, a semente de Abraão tinha a semente de Lúcifer, o pecado, então esse filho que viria de Abraão deveria ser de maneira sobrenatural, seria aquele que estaria apontando depois lá para o descendente de Abraão, que viria a nascer santo, Abraão não tinha condição de cumprir o propósito de Deus, Sarah estéreo, além de 90 anos era estéreo, nunca teve filhos, talvez ela tivesse tido lá, como a minha mãe, 16 filhos, agora com 90 anos Deus pediu mais, não, nunca teve, era estéreo, e Abraão agora com 100 anos, Deus não estava chamando ele para ter um filho natural, mas era para crer que Deus poderia fazer dele filho, mesma coisa para nós, Deus não quer que você saia correndo fazendo filhos, gerando filhos, ele quer que você gere nele esses filhos, virão dele, você vai ser apenas o canal, Abraão precisava agora de cumprir o propósito, nós sabemos que ele cumpriu, mas a resistência é muito grande, foi para Abraão porque Sarah era estéreo, mas nasceu Isaac, milagre, aleluia, Abraão cumpriu ali o que ele devia fazer, gerou um filho, agora o filho dele deveria continuar descendência, casou com Rebeca, Rebeca era estéreo, não tinha filhos, não podia ter filhos, Isaac teve que chegar diante de Deus, rogar a Deus para que ela pudesse conceber, depois nasceu lá de Isaac, Jacó e Esaú, Jacó teve lá os seus filhos, mas a esposa que ele amava, Raquel, estéreo, não tinha filhos, depois o descendente de Jacó, Judá, teve filhos, mas os filhos não tinham filhos, estou falando da descendência de Jesus, da genealogia de Jesus, Judá tinha muitos filhos, mas eles não tinham filhos, para que ele tivesse um filho, a nora teve que se fingir de prostituta, para ter um filho do sogro, a mesma coisa acontece conosco hoje, se nós olharmos de maneira natural é impossível, estou velho demais, sou estéreo, não tem como, muitas igrejas são estéreos, muitos irmãos estão estéreos, porquê? Porque estão tentando no esforço próprio, não é no esforço próprio, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos que estão na genealogia de Jesus, Raquel, a esposa de Jacó, houve um momento que ela clamou, dá-me filho, senão eu morro, isso é o que o senhor espera, eu quero filho, eu quero ser fecundo, eu quero fazer discípulo, é só isso, rogarmos ao pai, convidarmos as pessoas, eu tenho insistido isso com os irmãos, a única coisa que nós precisamos para cumprir o propósito, rogarmos ao pai, Jesus falou, rogue ao pai, rogue ao senhor da Seara, para que ele envie trabalhadores, que trabalhadores são esses? É os discípulos que vamos fazer, só trabalha quem é discípulo, crente de banco não é discípulo, nós rogamos ao pai por trabalhadores, vamos lá fora, batizamos em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, ensinamos, fazemos discípulos, esses são os trabalhadores, nós precisamos rogar ao pai e convidar as pessoas, rogamos ao pai e falamos, vem e segue. Nós morremos de medo do que Paulo falou, Paulo chegou um dia e falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, alguém aqui já teve a ousadia de falar, sede meu imitador como eu sou de Cristo? Paulo não estava falando que ele era exatamente como Cristo, ele estava falando sede meu imitador naquilo que eu sou como Cristo, hoje eu sou um discípulo dele, então seja meu imitador, seja um discípulo também, na condição de discípulo, Paulo era um discípulo do Senhor, então como discípulo ele era, sede imitador dele, se você hoje é discípulo, você pode falar, sede meu imitador como eu sou de Cristo, eu sou discípulo de Cristo, sede meu imitador, é um convite maravilhoso, um dia o Senhor me chamou, agora está chamando você, ele me chamou para ser discípulo, está chamando você para ser discípulo, e se você quer ser discípulo, faça como eu faço, simples, não há trabalho nenhum nisso, apenas pedimos ao pai e convidamos as pessoas, mas para encerrar, o princípio de Babel é fazer coisas para tornar célebre o nome deles, eram os homens que reuniram, vamos construir uma torre, uma cidade, para que o nosso nome seja conhecido, para que nós sejamos famosos, para que todo mundo venha nos conhecer, esse é o princípio de Babel, mas o princípio do Gerar, Deus falou para Abraão, engrandecerei o teu nome, Deus mesmo falou para Abraão, me dá filhos, que eu vou engrandecer o seu nome, é como se ele estivesse falando, me dá filhos, que o seu nome vai ser grande, eu vou fazer o seu nome célebre, parece uma contradição, porque a questão não é o ser famoso, é o que está fazendo você célebre, famoso, é o princípio de Babel porque você fez coisa, quer reconhecimento, ou é porque você gerou filhos e agora Deus engrandeceu o seu nome, que cada um de nós possamos ter um nome grande como o nome de Abraão, Abraão é reverenciado em três grandes religiões, Deus fez o nome de Abraão grande, Deus fez de Abraão pai de nações, de multidões, cada um de nós aqui somos chamados para ser pai de nações, pai de multidões, que é isso pastor, não tem a menor condição, estou aqui nesse fim de mundo, no meio da selva amazônica, como é que eu posso ser? Abraão tinha 100 anos, a mulher dele tinha 90, estéreo, não é isso que vai fazer de você pai de multidões, é fazer como Abraão, eu creio Senhor, que o Senhor me escolheu, e o Senhor me enviou, e tudo que eu precisar eu vou pedir ao pai e eu vou fazer frutos, vou gerar frutos, é só fazer como Abraão crê, se Jesus não voltar esse ano, daqui a esse ano, daqui, se Jesus demorar 500 anos para voltar, as pessoas que você vai fazer delas discípulos, vai produzir outros discípulos, outros discípulos, e daqui um tempo, você será pai de multidões, pai de nações, pessoas nascerão através da sua vida, e serão Paulos, Pedros, Joões, Tiagos, serão pessoas que farão diferença em cidades, em estados, nós estamos aqui com um estado para ganhar, mas não há nenhuma garantia de que Deus vai deixar você nesse estado, eu não tinha nenhuma garantia, Wagner, que eu ficaria em Goiás, como não fiquei, estou aqui no Amazonas, não há nenhuma garantia que você vai ficar aqui, Deus pode te levar para outra nação, muitos irmãos saíram de Goiânia para a Bélgica, para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, muitos irmãos, não há nenhuma garantia de que você vai fazer geração aqui no Amazonas, a única certeza é que se você crer, você fará as mesmas obras que o senhor fez, e obras maiores fará, fique de pé, hoje o meu apelo é para você fazer uma oração simples, com lágrimas como Raquel, Senhor dá-me filhos, dá-me filhos senão eu morro, dá-me filhos, eu quero ser um canal, para que essa cidade conheça o poder do Senhor e a glória do Senhor, eu quero ser um canal, para que pessoas sejam revestidas novamente da glória do Senhor, feche seus olhos, fala com Deus, se essa palavra falou com você, é a hora de você deixar a grande Babilônia, a religião formal, é hora de você proclamar, eu serei pai de multidões, eu serei pai, pai de multidões, vamos cantar Fale com ousadia Creia, 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 o Senhor te chama para crer, eu serei, eu serei, pai de multidões, levante as suas mãos aos céus, eu serei, eu serei, pai de multidões, pai de nações, como Abraão, meu nome será grande, porque eu serei, eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação, eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Senhor, jejum CLZ Oi, Jesus, dá-nos um coração segundo o teu coração, dá-nos um coração segundo o teu coração Tua salvação eu serei Proclame! Tua salvação eu serei Paz e multidão Tocarei Muitas gerações Eu serei Eu serei Paz e multidão Tocarei Muitas gerações Eu serei Paz e multidão Tocarei Muitas gerações Antes de encerrarmos Se você quer Discernir a vontade de Deus Se você quer fazer a vontade de Deus No atitude de fé Diante de Deus agora Sai do seu lugar Vem aqui na frente Se você quer cumprir o chamado de Deus Se você quer ser aqueles Que entendeu Vem e segue-me E eu quero gerar frutos Que permanecerão Vem aqui na frente O Senhor quer ver Aqueles que compreenderam O centro do coração Todos nós Somos fecundos e multiplicamos Mas multiplicamos segundo a espécie que nós somos Se somos discípulos Fazemos discípulos Se somos escarnecedores Fazemos escarnecedores Se somos zombadores Fazemos zombadores O Senhor está chamando para fazer discípulos Discípulos Não é uma questão de você tomar decisão É questão de você falar para o Senhor Eu quero Eu creio Você que não veio Levanta a sua mão para cá Eu sei que há corações em lágrimas aí atrás Não sei porque você não sai do seu lugar Mas o seu coração está em lágrimas agora Porque você sabe que pode fazer diferença na vida de pessoas E não tem feito Mas o Senhor está te chamando Vamos orar para que o Senhor possa dar essa experiência para cada um deles Essa semana Essa semana vocês vão ver o fruto Fruto Do penoso trabalho que aconteceu lá na cruz Senhor nós oramos hoje A Deus agradecendo ao Senhor Pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui Que decidiram crer no chamado do Senhor Que decidiram crer que o Senhor os enviou para gerar frutos Fazer discípulos Discípulos que serão Discípulos do Senhor Estarão aqui para cumprir o chamado do Senhor Nós oramos hoje nos abençoando Orando para que o Senhor possa essa semana Manifestar o seu poder Assim como o poder do Senhor O Senhor se manifestou na vida de Abraão E ele foi fecundo E multiplicou E nós estamos aqui como filhos de Abraão Que essa semana cada um deles Tenham a experiência De serem fecundos Gerar novas vidas Fazer discípulos Cumprir o chamado do Senhor Nós os abençoamos hoje Declarando Benção do Senhor Céus abertos Oh Deus Céus abertos Para que eles possam contemplar O milagre como Abraão contemplou Nós os abençoamos Nós os abençoamos E te agradecemos Em nome de Jesus Eu serei Eu serei Pai de multidão De todo o coração Cante Eu serei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidão Eu serei Pai de multidão Em muitas gerações Te louvamos Senhor Te adoramos Deus Somos Teu Jesus Somos Teu Jesus Mais segundo o Teu querer Mais segundo o Teu querer Eu serei Mais segundo o Teu querer Pai de multidão Colocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidão Colocarei Em muitas gerações Se há no nosso meio Alguém Que é a primeira vez Que está aqui Hoje Que ainda não tinha entrado Na igreja E veio aqui hoje Decidida a mudar Sua vida Se tem alguém aqui Que nunca entregou A vida para Jesus Eu queria que você Levantasse Onde você está A sua mão Se você hoje Quer entregar A sua vida Para Jesus Confessar Que Ele é o Senhor Da sua vida Para que Ele possa Fazer de você Um discípulo Levante a sua mão Tem alguém No nosso meio Que não sabe O que é ser filho De Deus Que nunca teve A experiência Do novo nascimento Há alguém No nosso meio Que gostaria De ter a sua história Mudada hoje Glória a Deus Eu os abençoo No final desse culto Falando sobre você O que Deus falou Para Abraão Se tu uma benção Se de fecundos Multiplicai Enchei essa cidade Esse estado Essa terra De filhos semelhantes A Jesus Deus abençoe você Tenha uma semana abençoada Mãos Um minutinho Se você quer fazer A inscrição do encontro Hoje Procura o Anderson Você pode pagar O Anderson Vai fazer a inscrição Do encontro Se você já trouxe o dinheiro Pode passar para ele lá Levanta a mão Lá no cantinho Lá no canto esquerdo Aqui Nós estamos com as inscrições Abertas também Do cursão do CTL Glória a Deus Quando eu vou Quando eu vou te sopra contra mim Eu me lembro o grande Eu sou Me envio Eu tenho um chamado Jamais 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 vão me encarar Eu tenho um chamado O evangelho Anunciar Deus foi sorrido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não há nenhum Não há nenhum De mim Há muito a fazer Não há tempo para olhar Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Jamais vão me calar Eu tenho um chamado O evangelho Anunciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não há nenhum De mim Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Deus não abre mão De mim Eu sei que Deus Não abre mão De mim Eu sei que Deus Não abre mão De mim Eu tenho um chamado Eu sei que Deus 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 Obrigado.